Caminhonete de controle remoto, ela é recarregável, é a pilha, aqui nesse controle vai duas pilhas média, assim, tem na cor amarelo, azul, cor vermelha, tá bem embalado desse jeito aqui, ó, vem o carregador, vem a fonte para você carregar na luz, bateria recarregável, tem na cor vermelha, azul e amarelo, um jiper tamanho grande, tamanho dele, as rodonas bem emborrachada, aqui liga e desliga, eu já coloquei a bateria recarregável, vai aqui dentro, eu já coloquei, daí eu vou ligar só para você ver ele andando bem rápido, aí você vai patinar lá na calçada, vem, Olha, bem forte aí, tá aí, o jipão é bem alto, para não enroscar em nada, quem tiver interesse, eu vendo no Mercado Livre, chupir, vou deixar o link na descrição.